Olha, se eu falar, talvez você nem acredite, mas o Projeto Fé chegou pra mim exatamente com uma resposta de fé. E eu não contei isso pra Isa. Ela acha que vai ficar sabendo agora. Acho que uma semana, uns 10 dias antes de receber o convite, eu tinha falado com os outros dois backing vocals, que é o Murilo e o Léo. E acho que agora eu quero fazer alguma coisa um pouco mais relevante. Eu queria fazer algo maior. Eu quero muito isso. E eu quero mesmo, eu quero muito. Em menos de 10 dias, assim, eu recebi uma mensagem dela. Meu coração se encheu de alegria e gratidão, sabe? Ter essa oportunidade é realmente fruto de fé. Fé é uma miscelânea, assim, é uma mistura de muitas fés, de muitas pessoas, de muitas vivências diferentes. A fé é uma coisa que a gente sente, mas que a gente não consegue explicar muito bem. A fé, ela é uma energia, né? Você pode dar diversos nomes e aplicar ela na sua realidade, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você vai precisar dela. Escutando a música, veio aquele sentimento, né? De compreensão, sabe? Eu sei o que ela tá dizendo, eu já vivi, eu vivo isso. É uma parada de identificação mesmo. Todos esses signos que, de alguma forma, metaforicamente, fazem alusão a lugares de arrebatamento e de sublimação, foram visitados na hora de a gente construir isso aqui. Quando eu escutei a música pela primeira vez, eu pensei... Uau! Essa música, ela é muito potente. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que tá sendo falado aqui, sabe? Eu recebi essa composição de uma forma diferente do que ela é hoje, mas o refrão já era exatamente assim. Eu me apaixonei pela verdade, veracidade e simplicidade da letra. No momento, até que eu tava me sentindo muito travada pra compor, desenrolar a fé foi muito fácil. Não só porque, enfim, a composição inicial já era incrível, mas porque eu realmente me senti inspirada por essa mensagem. Eu, de cara, não entendi a intenção do coral. Eu achei que fosse só uma coisa estética. Eu não tinha entendido de cara. Detalhe, na hora do... Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco. Aí fiz. Fé, fé. Porque eu pensei, não vou cantar Filhas da Puta, que deve ir pra rádio. Porque aí pode tirar e fica só o fé do coral, pensando nela. Não, não, não. A gente quer que o coral cante Filhas da Puta. Quando falou isso, que minha ficha caiu. Aí eu entendi a intenção de tudo. Aí eu entendi que é que eu tava fazendo parte. Que, cara, tem um país querendo falar exatamente... Gritar exatamente isso. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filhas da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem é foda, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filhas da puta. O clipe de fé chegou até mim com o convite da Isa. E ela tinha sensações e ideias que estavam borbulhando ali dentro dela, né? Então, primeiro a gente analisa a mensagem e pensa... Caraca, quem são esses filhas da puta, sabe? Isso é forte, isso precisa vir pro público de uma maneira mais impactante, uma maneira que instigasse mais a galera. Então, como ilustrar essa pessoa? A gente fez algumas reuniões até extrair realmente esse visual que ela tava enxergando, mas que ainda não tinha tomado forma. O clipe, ele é repleto de referências e simbologia. O clipe pra mim é tudo, assim. É um braço muito bonito da música, é um braço muito bonito do meu trabalho. Eu me preocupo muito com os clipes, com a forma como eu vou me comunicar. E eu entendo quanto que os clipes, eles fazem as músicas ficarem ainda mais diferentes e maiores. E nesse clipe eu já sabia muito que eu queria fazer tudo num estúdio. Esse lugar, assim, sabe? Que as pessoas não sabem exatamente onde é. O que a gente vai trabalhar nesse clipe? A gente vai trabalhar sensações, né? Sensações imagéticas usando funções de iluminação. Então, a gente vai trazer outros tipos de recursos que não são usados muito no videoclipe pra agregar o que a Isa quer passar de mensagem. E aí eu falei de algumas ideias que eu tinha, assim. Saia de pessoa, escada de pessoa, bolo de pessoa. A gente começa o clipe num plano de consciência, né? Esse lugar todo branco. Essas pessoas vão sendo criadas por meio da música que dão o tom da vida. Num segundo momento ali, trabalhamos muito a opressão que a Isa recebe durante essa jornada. Um cenário onde a cor vermelha, ela se destaca muito. Eu sentia muito que a gente precisava falar com o corpo. Aí surgiu esse insight da gente trabalhar com dança contemporânea. Essa sensibilidade que o corpo traz. Todas essas vivências que a gente carrega e todas as vivências que vieram antes de nós estão registradas no nosso corpo. Isso é uma fonte muito poderosa. A gente convidou o Jair, que é um coreógrafo do Corpo de Baleia da Boracouca, e ele trouxe 60 dançarinos. Então o grande barato desse momento foi criar estruturas onde esses corpos pudessem apresentar esse lugar de sedimento, de antagonismo, de peso. E a gente tinha que fazer uma base pra receber esses corpos e de alguma forma conseguir fazer um desenho de quadro muito belo. O coreógrafo traz uma movimentação mais expressiva. E a gente teve ali as mãos, o braço, trazer esses membros que têm muita força, né? Muito poder, né? Os movimentos que foram criados realmente transcenderam as cenas. Eu entendo a dança contemporânea num lugar muito de expressão muito própria do seu corpo. Tudo que eu podia fazer num momento do clipe, que pudesse fazer alguma menção à dança afro-brasileira, eu, assim, tentei empregar isso, né? Eu estava duvidando muito da minha arte, duvidava da realização dos meus sonhos. E quando eu escutei a música, a letra, ela me fez sentir mais forte. Legal, né? E ela vai estar de azul ainda. Então isso é pros músicos agora. Mas ela também vai ser essa mesma luz, só que com mais gente andando. Nesse clipe, eu acho que o figurino, ele é o mais diferente, assim, desses meus últimos. E aí a mensagem que eu queria passar com essas roupas era de nudez, de fragilidade, de mudanças, de estado de espírito. É uma roupa de látex, que fica num tom surtão com a minha pele e que imprime muito essa nudez, essa fragilidade, essa casca, pele. É que eu queria trazer pra esses momentos em vermelho, pra esse momento da escalada, da escada. E ter duas roupas iguais, né, com a mesma modelagem, mas com cores diferentes, era mais pra ilustrar mesmo o estado de espírito, de paz, de consciência, de fervor. E acho que a alfetaria é uma coisa meio universal, acho chiquérrimo, minimalista também. Então acho que combinou com o caminho criativo do clipe. E aí seguimos pra um último cenário que reflete toda a vitória. E vitória, aqui estamos falando sobre sermos gratos a cada pequena vitória que a gente conquista. Representando ali um momento onde a promessa é concluída, que os sonhos são realizados, né, e que é possível celebrar as conquistas das nossas vidas, mesmo tendo passado por essas conturbações, por esse deserto. E no final ali, sendo regados por uma chuva. E a chuva da vitória vem pra aqueles que aprendem a esperar. A gente precisa ter fé de que aquilo que a gente sonha tá no nosso caminho, mas que tá no tempo que não é o nosso. E ao mesmo tempo a gente ficou muito numa ideia de fazer isso quase como se fosse um batismo. Todas as cenografias têm essa coisa aqui, bem faraônica, bem grande, mas essa em específico, como fala da cena final e desse possível batismo, ele tem uma coisa que se assemelha a uma igreja, mas dentro de uma leitura um pouco mais minimalista. Não é apenas um clipe, é muito mais do que isso, sabe? Nós projetamos nossas ideias, nossos sonhos. Trabalhar com a Isa é um movimento de muita troca e de entender nossas camadas profundas. E a gente se reconhece muito no outro e isso gera uma confiança muito grande pra gente se experimentar. Muito interessante porque ela também faz parte da direção criativa e também nos dá liberdade de unir nossas ideias pra gente desenvolver muitas coisas grandiosas. Então é sempre um prazer, porque ela tá envolvida em todos os processos, né? E a Isa é uma fonte criativa, realmente ela sabe o que ela quer. E ela tem realmente olhares muito específicos sobre as coisas. Ela é uma artista completa. Eu tenho uma gratidão enorme, assim, sabe? Por esse projeto que tá começando a mudar minha vida de um jeito que eu não esperava, sabe? O que me faz ter fé? O amor puro, sem o nosso ego, sem nossos ressentimentos. Quando vem um amor purinho, que não traz nada desses ranços. É igual quando uma criança do nada vem, te dá um beijo e dá um sorrisinho. A minha família me faz ter fé. A forma como as coisas aconteceram na minha vida me obriga a ter fé. Se eu não tivesse fé, eu ia ser uma pessoa muito doida. Eu não chegava até onde eu cheguei com meus amigos, com minhas amigas. O que me faz ter fé é o hoje, é o agora, sabe? Eu acreditei nesse hoje e acreditar nesse hoje é pra mim é ter fé. É saber que eu sou forte pra chegar onde eu desejo, onde eu quero, onde eu almejo. Eu acho que ter fé é ter um sonho. E eu tenho um sonho, tenho vários sonhos. Bora, bora. Sigamos na peleja. Não dá pra desistir, não. A luta é grande, mas a fé é maior. E essa música me faz ter fé. Dizer pros outros pra terem fé, pra não ligar pros tia da puta, dizer pros outros que todo mundo é foda, me faz ter fé. E me faz ser mais forte pra seguir na minha caminhada. Eu tenho fé que o amor vai ter espaço. Amor é a cura de tudo. O resto é paixão. Amor é a cura de tudo.